Vamos, que eu tô sentindo que hoje tem gol. Hoje tem gol do Klebermar. Cara, ele tá me dando a raiva esse negócio dele. Eu não aprendi nada. Eu queria entender o porquê. Mano, quer tentar sair jogando com o Tucha, não? Tucha? Não, da vontade eu tenho, né? Só que... Eu queria entender o porquê. Será que é porque o trabalho de equipe dele é baixo? É lá. Cara, o bicho não aprende, mané. De jeito nenhum. De jeito maneira. Será que se eu botar ponta de lança fixo ele aprende melhor? Não, mesmo eu não gosto. Ponta de lança é melhor, que eu quero ele móvel. Senão não fica um poste ali. É. Aí não adianta nada. Tipo, o cara já é ruim. Tem que pelo menos se movimentar, né? Então tá. Vai começar. Série B2. Aí, já larga. Já larga o novo... Uma nova playlist lá no canal. Já larguei, já. Bom, meu nome. Ah, só vi três aqui até agora. É... Tá lá, sim. É porque acho que não aparece pra você, porque não tem nenhum vídeo. Acho que é por isso. Ah, tá. Já tá feita, já. É, aqui na playlist só tem três mesmo. The Forests, Carioca Série D e Carioca Série C. É, por isso. Hoje tem gol do Ribabão. Tuxa, tu, Tuxa. Mano, tô com expectativa no Tuxa, mano. No Tuxa e no Norton. Não, e ele meteu o gol ali. Você viu o histórico dele? Eu trouxe ele porque eu tava fazendo aquelas pesquisas pelos campeonatos do Brasil e eu achei ele. Aí eu falei, ah, vou tentar. Tentei e ele veio. Eu falei, é nóis. É, Puxa vai, hein. Os caras vão vir fechadinho, né, pra variar. Ah, mano, já tô até acostumado. Os caras só jogam assim. A hora que a gente subir é que eu quero ver, mano. Acho que a Série D vai ter muito time fechado, mas também vai ter time jogando pra cima. Agora a Série C, meu amigo. Série C vai ser pau na lomba. Também acho, cara. Acho que a Série D eu acho que já vai ficar complicado pra gente. Ô, William. Quer nem saber de nada. Marabá. Que isso? O time veio pra dentro, hein. Quinze segundos de jogo, mano. Que isso, cara? Calma aí. Ai, meu pai. Eu queria ver o que aconteceu. Vou puxar pra cá. Mas aí tu vai pra Elite? Vai pra qual agora? Mais algo de noite? Vou pra Smart. Mano, o William tá querendo muito, cara. Tá, entrou. Entrou voando, né? Então, eu vou sair daqui agora, duas horas. É capaz de tu bater lá e voltar, né? Igual fizeram com o meu pai. Cara, eu acho que não. Não. Eu acho que lá na Smart o buraco é mais importante. Que lá, tipo, a empresa que tá na bolsa de valores. Então, acho que o nego vai querer forçar a barra pra manter aberta, né? Entendi. Só que vai chegar uma hora que não vai ter o que eles fazerem, não, cara. Ah, mas se foi determinação, né? Ele não tem que... É, não, então. Mas a parada... A parada da determinação foi agora. Parece que terminou a reunião agora pela manhã. Entendi. Então, deve ter um tempo pra os caras se adequarem, né? Ah, com certeza. Tipo, pra aqui e amanhã. Então, acho que amanhã deve fechar mesmo. Tá, 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 tá. Vamos ver. Fernandinho, ó. Golaço. Ai. Esses meninos vão dar muito orgulho. Tô achando também. E esse Rudimar que você trouxe? Qual é dele? Ah, é meio que um terceirão, né? Tipo, meter o gol e também. É aquilo que eu falei. Eu tentei trazer e fazer um elenco, né? Então. Show. Ó, o Kleber, ele sobe em todas, mas ele não chega em nenhuma. Esse que é o problema dele. Ele é tipo o Obina, mano. Voluntarioso, tá em tudo. Pô, eu vi o jogo do Flamengo, mano. É maneiro que eles estão botando no YouTube. Aí eu assisti. É, mas não estão botando, não. Foi essa vez que foi um caso do lado. Ah, é? Não entendi direito o que houve, não. Então, acho que a Globo, parece que a Globo não transmitiu o jogo, mas a Globo.com transmitiu e a Flá TV também. Achei maneirão, mano. Imagem boa, transmissão boa também. O jogo tava meio escroto, porque, pô, o Flamengo tava tipo 80% de pós de bola, sei lá. Não, eu não vi o jogo, não. Eu não vi o jogo, não. Mas falaram que, pô, parece que o Flamengo tava meio que sem vontade. Não sei se é porque tava sem torcida, sei lá. Não, cara, era tipo a gente, tá ligado? Quando a gente joga aqui, tipo, é... Pô, massacrando e a bola não entra. Aí o cara vai ficando, tipo, meio... Frustrado, né? Tipo, perdendo o gol pra cacete. O Flamengo perde a gol, beça. Agora, eu vou te falar. Esse chifre foi um pedaço do jogo Botafogo. Esse maluco ronda, porque ele tá fora de forma. A hora que ele entrar em forma, ele vai dar bom, tá? Ah, né? Eu achei. Eu achei o cara muito... Eita! Olha! O cara muito... A galera ficou puta. A galera ficou puta que o Outori tirou ele, né? No segundo tempo. Ah, cara, assim... Eu vi, não assisti o jogo todo. Mas, pelo que eu assisti, ele não tinha condição de jogar o jogo todo, não, cara. Ah, é? Eu acho que não. Entendeu? Vai ver, foi por isso que ele tirou. Fiz um gol de pênalti. Falaram que ele deu três bolas, né? E o cara perdeu a gol pra cacete. Foi. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Cara, tem dois malucos ali no Botafogo que são lúcidos. É ele e o outro que eu esqueci o nome. Nazário. 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 Ele é bom, ele é bom pra carnação. Ele e o Nazário eram os lúcidos do time. Olha! Eita! Os caras tão chegando, mano. Olha! Tô gostando disso, não. Acho que é porque a galera tá ainda fora de forma, né? É, o campeonato começou agora, né? Nossa, a linha dos caras onde tá, mano? Dentro da área. Que isso, mano? O cara sai um gol, hein? Então, assim, é... Vamos, Kleber. Gol. Tá lá. Que isso, cara? Vê essa bola lá dentro. Então, acho que tem que dar tempo, mano. E, pô, o auto-order, mano, eu volto a repetir, cara. O maluco é bom. O maluco é bom. Entendeu? Porque o time, o Botafogo não tem tantas peças assim. Entendeu? Aí, pô, realmente complicado. Mas o cara é bola. O cara sabe o que faz. Consciente. Sabe mexer no time. Ele tirou o cara que o cara não aguentava mais. Imagino, né? Pera, ele ficou puto, Ronda. Não gostou, não. Mas, cara... O jogo não vale nada também, mano. Contra o Bongo, pô. Tipo... Tá cagando pro Carioca aí. Os times todos... Quase falindo. Pô, vai ser difícil entrar nessa... Você tá acompanhando aí a... É só um golzinho. Você tá acompanhando aí a situação do... Do... Dos campeonatos? Quase. Eu vi que o Adilson caiu do Cruzeiro, né? É isso que você tá falando? É, não é, mano. É porque chegou a mensagem aqui no grupo da Smart. Já estamos tomando as devidas atenções... Mano, ele escreve muito errado. O chat. É. Já estamos tomando as devidas atenções perante a isso. Já teremos alguma notícia da empresa. Aguardem que assim que tiveram posicionamento, estarei avisando aqui. Só espero que esse aviso chegue antes das duas. Mas vai chegar, né? Se espera. Mas aí o que eu tava falando é o seguinte. Os caras tão cogitando a hipótese de... De igualar o calendário daqui com o calendário europeu, mano. Mas pra sempre e não só agora. É, aí eu já não sei. Não, eu vi que estão estudando várias paradas aí diferentes. Pô, se mudasse agora, acho que seria legal ficar pra sempre, mano. Não é, era a hora, né? Ai. Mano, Conga tá muito lá, Conga, hein? Tá uma mãozinha de quiabo, né? Não, o time não... Bate, golaço. A linha dos caras tá separada, mano. O William tá tendo um bom espaço ali. Verdade. É, esse jogo tá feio, hein? Tá feio mesmo. Tô achando que o Lucha vai mudar a partida. Lucha não, Tuxa. Lucha vai mudar... Vai mudar o... O panorama do jogo. É, quem tá destruindo é o William aí. Tá, mano. Tá comendo bola, mano. O Bray, mano, tadinho. Não vai voltar pra titularidade tão cedo assim. O cara meteu o gol da classificação. Não tem nem como. William. É. Aquele gol lá de falta. Salvou mesmo, mano. Foi tipo o gol do Pet contra o Vasco. Pois é. Vai ficar marcado na história. Opa! Que foto. Nossa, os caras botaram 600 pessoas na barreira. O que que é isso? Opa! Vamos, Fernandinho. Mostra que a vaga é tua, meu filho. Fernandinho vai acabar perdendo a vaga pro Vinícius, né? Morrer. Se ele não abrir o olho. Vinicinho tá doido pra jogar. E tem um moleque também que eu achei interessante ele, tá? Acho que você lembra que pegou ele, tal de Cícero Oliveira. É, ele tá ali já tem um tempo, né? Mas tá meio esquecido. Meio largado. Não, mas ele veio dessa fornada agora, não foi não? Não, ele veio da anterior, na verdade. Nem lembrava dele na outra. Difícil furar essa retranca. Pois é, é um tipo de jogo que era pra ter dois atacantes, né? Dentro da área. É verdade. Joguinho feio. Tá, o jogo tá... O pior é que eu acho que esse time é um dos times mais fracos da... Da... Da chave. Ah, o time todo novo nosso, né? Perdemos o Davi Souza, que era uma... Mas parece que o Willian, por Davi, tá mais saído. Agora o Willian tá saindo mais, né? Vamos ver. É. Boa, Maraba, vai. Cadê alguém na área? Ai, será que a gente vai passar mais uma temporada com esses cruzamentos malucos aí, que nunca chegam no atacante? Espero que não. Ai, putz! Nossa, Fernando. Os caras batem pra caramba. Ui! Bom. Bom. Ah! Ah, que isso, goleirão. Boa, velho. Bolão. Ah, tem que guardar. Pô, mas o Kleber se posiciona horrorosamente também, né, cara? É aquele lance do sem bola, mano. Tem que pegar um cara com sem bola alto. Ó, boa. Ó, boa. Guardou. Bate bem, né? Ah, cara, tuxa no segundo, né? Não tem nem conversa, não. Kleber, tipo, nulo. A pessoa, ele entra e desencanta, mete 3 gols, 3 gols, 3 gols, 45 minutos. Lewandowski, dá 9 pra ele na hora. Fala, irmão, a 9 é tu. É o Lewandowski da Deep Web, amigo. É o Adriano do AliExpress. Bom, acho que tá chegando, mas tá guardando, né? Mano, deve estar uns 80 de posse. Não. Nossa, achei que tava bem mais, na verdade. 14 chutes. Eita, tira isso daí. Nossa, o time tá sem padrão nenhum, meu Deus. Tá, tá. Início de temporada é tenebroso. Você vê, né? O que você consegue observar, né? Pelo jogo. Ó o Marabá. Ó o Kleber, sobe? Não, ele nem sobe. Ele não tem... Cara, ele não tem bola pra ser titular, não. Não tem como. Esse cara é muito ruim. Linda. Ai, quem é que sobe? E o Forna? E o Forna? Não voltou não, o Fornazari? Porra, então ele queria voltar. Eu falei, beleza. Quer voltar, filho pródigo? Eu vou te... Eu vou te pagar menos. Aí ele, não, não. Quero ganhar mais. Eu falei, é o inferno. Porque esse Hugo Leonardo é tipo ele. Eu olhei assim. Esse Hugo Leonardo é igual a ele. Pô, o meu gostei foi do Juan, Juan Henrique. É, né? E tu viu, ele tá bem no jogo, cara. Ele desarmou. E ele, acho que... Ele tem o... Se não me engano, eu acho... Não sei se é ele, eu confundi, sei lá. Tem um bom perfil de liderança, cara. É, eu acho que é ele mesmo. Aí eu falei, pô, já tem nosso xerifão, mano. O bolo da Zaga é ele. Ele, o posicionamento de Hugo Leonardo. O Hugo Leonardo é melhor que o Fornazari, eu acho. E esse cara é ele mesmo. Ele tem dois metros também. Ai, 15 dele de liderança. Nossa. Ele é forte, tá ligado? E ele é alto, forte, impulsão, alto, cabeceamento alto. Ele é o cara pra você usar quando você estiver fazendo. No... Aqui é uma parada que eu descobri que maneiro. Aqui, isso aqui a gente já sabia. Mas olha só. O defesa central o suficiente, ele não precisa ter compostura. Agora, pra você ter... Defesa com bola, é muito importante ter compostura. Porque ele precisa saber jogar com a bola. Ter calma, tá ligado? O central não é tão importante. É azul. E o central eficiente nem precisa de compostura. Porque é tipo o estilo Júnior Baiano. Entendi. Acho que é assim que você observa. Interessante mesmo. É, assim que você observa a parada. Puxo menos. Tá bom, Kleber. Um abraço. Você teve todas as chances do mundo. Do mundo. Bora, puxinha. Deixa aí jogar do alvo. Tuxa neles. Tuxa neles. Mano, o Tuxa vai guardar dois. Dois é certo dele guardar. Dois. Vamos ver se vai dar bom. Tem mais alguém que a gente quer testar depois? Pode saber. Não entendi. Tem mais alguém pra testar? Acho que o Vinícius, né? O Fernando Augusto, acho que tá muito ruim. É, tá mal. Ele tá mal. Tá mal, não juro. Entrou mal, entrou mal. Acho que por enquanto, depois a gente vê mais, né? Tchau. 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 Marabito. Marabito. Pô, mano. Tô achando que eu vou ser uma eterna viúva do Diego Souza. Como é o nome dele? Alô. O que é isso? Quem? Como é que é o nome do nosso ponta-direita que foi vendido o Palmeiras? É, Diogo Souza. É, Diogo Souza. Diogo. Davi Souza. Davi Souza. Davi Souza. Mano, acho que eu vou ser a eterna viúva dele, mano. Não, solta o Palmeiras. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha, meu zagueirão. Estão indo pro jogo agora, eu acho, hein? Estão, estão. Boa, Matheus. Eu acho que essa... Essa... Opa. Cartãozinho, visão. Eu acho que essa temporada... Olha o tuxo, ó. A gente vai ter que entrar mais com o volante em mais partidas. Sim. Não vai dar pra jogar todo o jogo com dois mesalas, não. Pois é, eu também acho, cara. Falou tudo. Gol. Ei. Aqui no meu mapinha aqui, eu até botei aqui... William Costa e Matheus Pereira brigando por posição. E o Jonathan, Francisco e o Pablo brigando por posição. É. Mas é por aí mesmo. A gente precisa de um cara pra defender bem, senão vai dar bom. Vai dar ruim. Esse jogo tá difícil, cara. Esse jogo tá difícil. Olha. Caraca. Conga! Conga! É, mano. Eles tão vindo pra dentro, hein. Se a gente der mole, a gente toma no contra-ataque. Você já viu que essa é a nossa... Mano, mano. O Conga é o negão de tirar o chapéu mesmo, mano. Ó, agora vem. Aquela direitinha. Sua. Fuzila. Que isso, goleirão. Pô, buscou, mano. Por que ele não fazendo transposição, hein? Ele pode tá fazendo, cara. Sabe o que que eu acho que é? Eu acho que é a parada aqui. Não tá dando bom. Isso tem que ser ala. E você ala também. Olha lá, ralando o Tchan aí. Olha lá, o Tchan. Não tá rolando muita transposição, né? Não, tá não. Olha o Kibe! Ó. O William tá muito fominho, mano. Também. Tá, tá. Tá carregando muito a bola. Pô. Olha o goleiro dele, mano. Caraca, mano. Vamos, Tucha. Pô, Tucha tá... Tá mal de... Tá, tá... Tucha sentiu a estreia. Aí vai guardar umzinho. Tucha! Tucha! Ele apareceu! Tamanho do bicho. Um mamute. O que é o Valor, pô? Ele é igual o Washington. Coração valente. Puxa neles. Mano, eu tô pensando até em botar um volantão, hein? Esse jogo tá difícil. Aí, agora sim rolou transposição. Eu acho que a gente pode... Deixa eu dar uns 65, 70... Ah, não. Que toque foi esse, cara? Pra que dar... Toque nada a ver, mano. Dar uns 65, 70 e botar o Jonathan Francisco no... Tá preocupado no contra-ataque vadio desses aí, os caras... Tá aqui embaixo. Tá sozinho aqui embaixo. Transposição rolando ali. Tá em cima, então. Vai, isso. Pega já cruza já pro Tucha. Sozinho, mano. Só cruzar. Porra, então... Para, domina a bola. Tá achando que é o que? É o Marcelo, pô? Ai, mas a jogada se desenhando, hein? Transposição pelas pontas, bola pro Tucha. Ó o William. Tome bola no Tucha, ó. Irmão, eu acho que essa temporada a gente vai ter nosso homem gol. Tomara, cara. Molão, William. Que isso. Vai, Tuchinho. Ele não tava na área ainda. Edirson. Bate. Ah, chuta. Chuta. Isso. Que bolaço. Tu é brabo. Botar o volantão, né? É isso aí, pô. Até me engajei aqui com a água. Pô, mas o William tá bem no jogo. Não queria te ar, hein? Matheus acabou de fazer gol. Mas jogou. Aí você fica naquela. Botar o Catanha pra ver se ele... Boa, boa. Bota no lugar... Nossa. Ele tá mal. Tico. Tá o Tico? Tico, Tico. Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz. Sai de ala. Vamos ver se ele dá a bicida da nele de ala. Tico Santa Cruz. Até mudar a calma em algumas coisas aqui, né? William, como é que vai? Tá fome, mano? Dá um prato de comida pra ele. Tá difícil. Dá uma bola só aí, só pra ele. Fala, filhão. Quer jogar sozinho? Toma aí. Vai ter só sua. Tico. 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 Vamos Acorda para o jogo, faz tensão Calou, hein? Oi Oi? Oi, não ouvi Tá calor, hein? Cara, aqui tá só o meio do bão Aí eu ligo, desligo, desligo E aí eu ligo, desligo, desligo, desligo... Os caras estão muito atrás É Ó o cruzamento do Chico, ó Uma merda Bolão Capricha, Tico É, o Chico não tem aquela habilidade pro ataque, né? O bagulho dele é mais defesa Mas acho que mesmo assim ele ainda é mais... Mais ofensivo que o... O Edilson Você acha? Eu acho Agora ele não acertou nenhum cruzamento, vamos ver, né? Ó, Xuxa Olha o Tuxa lá atrás Caraca, mano Xuxa, chamei de Xuxa Xuxa é o Xuxa Ó Mano, vai sair muita coisa disso daí Vai sair Luxa Tuxa Xuxa Buxa Pedelara Mano, dá uma segurada no time aí Pra eles não se machucar, tá? É verdade Mano, essa temporada a gente tem que... Pensar mais nas coisas, né? É, mano Não dá pra sair botando tudo a todo instante, não Se vê que o cara tem risco Nem vale a pena botar Bolaço Não gostei do Edilson Costa Ele deu um espaço maneiro Um espaço doce É É só falar, mano É só elogiar Que isso Que boquinha Que boquinha Ah, e viu As lutas do UFC Ah, tá Quarenta Quarente Bluando Já É, acho que esse aqui Ó, os caras Ó, os caras vieram com tudo ou nada Agora Ó, os caras vieram com tudo ou nada Deu uma lógica, né? Deu uma lógica, né? Deu uma lógica De carabina De carabina Não é nem um fuzil, amigo É uma carabina Poxa, mas o cara lá sozinho, velho Olha É, a gente devia ter voltado os laterais Tá bom Voltado um pra não ficar no mano a mano Bom pra prender isso Tá vendo que ele tá caindo pela direita aqui? É O Tico, ele não pode mais sair não Ele tem que ficar agora O Juan Henrique entrou muito bem, cara Bom, se Matheus Norton Bom, primeiro jogo também, né? Vamos dar uma Dá um Dá um colher de chá pro menino É Caraca e carabina é bom, mano Primeiro tom aqui, bom Finta, olha a finta dele, velho Pois é É Mas não sei também pra meia ali, né? Não sei se é uma boa também Bora O cara fez o primeiro gol da carreira dele Quanta gente Show Show Mano, pior que não dá nem pra fazer jogo de reserva Nesse campeonato Porque os jogos são um atrás do outro É, não acho que nem vale a pena É, não acho que nem para fazer jogo de reserva do outro É, eu vou fazer um feliz